Aplausos Obre ele Oi, tá aí E aí, Breno Tô chegando Um, dois, três Ô, Breno Tô chegando Mas aí, como é que tá o show? Daí, como é que tá o show? Vai, 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 como é que tá o show do Breno e Caio César Vai, como é que tá o show? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.